Sob a graça e a proteção do único Deus e salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo declara aberta essa reunião solene, em homenagem ao dia municipal do regente de bandas e fanfarras, conforme requerimento número 6621 barra 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador do Recife, Almir Fernando. Para ocupar a mesa dos trabalhos dessa tarde, tenho a honra de convidar o autor do requerimento, o vereador Almir Fernando. O diretor social da Associação de Bandas e Fanfarras e Regentes de Pernambuco e Regente da Banda Marcial da Escola Caio Pereira, o senhor Israel Melo. O gerente de ações culturais da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, o senhor Valdenilson Cunha. Ele está sendo representado pelo senhor Ibson Menezes. E convido o assessor especial da vice-governadora Luciana Santos e ex-deputado estadual, o senhor Luciano Moura. E, neste momento, com muita satisfação, convido a todos para, de pé, acompanharmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda Marcial da Escola Caio Pereira e Rotary do Alto do Pascual. Ope, oi. Ope, oi. Ope, oi. Amém. 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 Neste momento, com muita satisfação e alegria, convido o vereador Almir Fernando para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, senhor presidente. Presidente, seletíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta casa, a quem agradeço por estar, mais uma vez, presidindo uma sessão realizada e solicitada pelo meu mandato. Vereador Eduardo Marques, presidente da casa. Senhor Ibson José da Silva Menezes, vice-presidente de Ações Culturais da Secretaria da Educação do Estado de Pernambuco. Neste ato, representando o senhor Valdanilso Cunha. Senhor Israel Melo, diretor social da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco e Regente da Banda Marcial da Escola Caio Pereira. E o senhor ex-deputado estadual, Luciano Moura, hoje a sessão especial da vice-governadora Luciana Santos, também está representando a vice-governadora, que, infelizmente, não pode comparecer. Agradeço ao Luciano Moura, ex-deputado, também é filiado ao PCdoB, partido que eu também faço parte. Agradeço a todos. Senhor presidente, quero aqui, primeiramente, agradecer a vossa excelência, através de vossa excelência, agradecer a todos os vereadores que aprovaram o nosso requerimento, o requerimento 6.621 deste ano, por ter aprovado unanimemente este requerimento, para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos realizar essa sessão solene, em homenagem aos regentes de bandas e fanfarras do estado de Pernambuco, aqui do Recife, da capital. A gente entrou com um projeto de lei, que é o projeto de lei 352, de 2013, e no ano de 2014, o prefeito-geral do Julho sancionou esta lei, que é a Lei nº 18.077, de 2014, que tem o 20 de novembro, ontem, onde a gente comemora aqui no Recife o dia dos regentes de bandas e fanfarras aqui do Recife. E aqui está o Hélito, o Hélito também é do PCdoB, que é presidente ao negro, não é, Hélito, aqui no estado de Pernambuco. E ontem foi o dia da consciência negra, não é? A gente aqui, parabéns, homenageia também. Nós temos o dia 6 de fevereiro também aqui no Recife, como o dia contra o racismo aqui no nosso município também. E a gente vai contar com a sua ajuda para que a gente também possa comemorar aqui essa data. Às vezes a gente faz a lei, mas muitas vezes falta, assim, uma oportunidade para que a gente possa fazer com que essa lei ela possa se efetivar, a gente concretizando isso como hoje, nessa sessão solene, que a gente sempre realizou e sempre teve a vontade de fazer essa homenagem aqui nesta casa. Mas nunca tinha surgido essa oportunidade, Jailson. Jailson, aí quando eu cito o nome de Jailson, eu lembro que no mês de setembro a gente fez lá o desfile cívico do Corro da Bica, várias bandas aqui, vários professores, várias bandas marciais participaram desse desfile cívico. E aí eu parabenizo Jailson por ter a coragem, a disposição de fazer esse desfile. Eu fazia novos abanifácios também, fiz por alguns anos, mas depois se tornou inviável por conta do trânsito, da mobilidade, engarrafa muito, e você foi feliz porque eu participei lá desse desfile e a gente viu que não prejudicou nada a mobilidade. O ônibus apenas teve que se deslocar um pouco, deputado, para vir um pouco mais, para a saída do Corro da Bica, e não prejudicou, ficou um espaço importante lá para eu mostrar uma escola Corro da Bica para que pudesse realizar ali aquele desfile cívico que a gente aqui aproveita para parabenizar o senhor por ter realizado aquele desfile e por ter tido a participação de diversas bandas marciais, de diversas bandas espanfarras lá na Grande Casa Amarela. Então, a gente realizou essa lei e hoje está se concretizando aqui essa homenagem, de homenagear essas pessoas que tanto trabalham com essas crianças e esses adolescentes. E eu vi aqui ultimamente também que foi aprovada a lei estadual, que é comemorada no dia 18 de agosto. A Assembleia Legislativa também está fazendo e homenageando também os regentes de bandas de São Paulo. Então, a gente parabeniza, agradece a Câmara Municipal, agradece o Prefeito Geraldo Júlio e também agradeço aos senhores por estar hoje aqui aceitando essa homenagem que nós estamos realizando aqui na Câmara Municipal do Recife. E é um dia muito importante para mim e para esse movimento tão importante que são as bandas espanfarras. Mas dentro desse grandioso movimento existe o papel de uma pessoa muito importante que são os seus regentes. São, sem dúvida, a referência de toda a consciência universal que a música brasileira contempla em sua multiculturalidade. Esses mestres devem ser considerados como dos patrimônios da cultura brasileira por formarem uma imensa massa de profissionais de qualidade da nossa música. Eu, como morador do Alza Bonifácio, eu sempre me deslumbrei com a banda marcial da Escola Caio Pereira, que eu agradeço também a Rael, que é regente, que está presente aqui. Tem alunos, mães, pais aí que também tiveram aqui a oportunidade de vir aqui para prestigiar esse evento, essa homenagem que nós estamos fazendo aqui hoje a todos os regentes. Até hoje, uma banda marcial feita com muito amor e dedicação, um verdadeiro trabalho de educação e de transformação de vida de muitos jovens, que, por muitas vezes, buscam nos anseios e apresentações à saída para a sua ansiosidade. E é nesse momento que surge um importante papel do regente, que, além de ser um professor, um orientador, também um apoiador de cada um aluno que transformaram-se em seus músicos. a presença de bandas e fanfazes no seio das escolas brasileiras, além da tradição, é um instrumento de relevante importância para a vida escolar, como também de iniciação à profissionalização musical e formação cultural. No nosso país, os festivais de bandas e fanfazes são realizados de norte a sul. Acho que também vai acontecer, não sei se aqui em Recife ou no Nordeste, está acontecendo esse grande concurso aqui que vai acontecer aqui, com participação apaixonada e disputa acirrada entre os jovens. Os regentes, em sua maioria, prestam serviços sem remuneração, mesmo assim, não perdem o tujiásno pelo que fazem. E aqui a gente tem Pompé. Cadê Pompé? Pompé está lá em cima. Pompé está ajudando Jailson. Jailson, após o desfile cívico lá, ele anunciou no microfone lá, no palanque do desfile, que iria iniciar lá uma escolinha para fazer uma banda lá da comunidade. E Pompé, voluntariamente, como muitos aqui, muitos professores, que muitas vezes passam até vezes sem poder receber o seu salário, mas que estão lá, abnegados, trabalhando no dia a dia, para poder fazer e dar atenção aos seus alunos com o compromisso que ele tem. Então, Pompé, parabenizo Pompé aqui também por estar ali se dedicando a essa ideia de Jailson, de formar essa banda ali na comunidade, para que no próximo ano, no desfile da comunidade, ele possa também, além de ter as bandas e fanfarras das escolas, vai ter a banda e fanfarras também lá da... Aí, pronto. Então, que outras comunidades possam ter esse exemplo aí para poder seguir. O amor é muito maior que as dificuldades enfrentadas e tudo em busca do sonho, da grandeza da música e do desafio em transformar crianças, adolescentes e jovens e cidadãos defensores e guardiões das bandas e suas fanfarras. Regência é a arte de transmitir um conjunto instrumental ou um vocal ou conteúdo ritmo e expressivo de uma obra musical através de gestos convencionais. O regente é, portanto, o elo entre o compositor da peça musical e seus executores, os instrumentistas, que compreendem o triângulo, compositor, regente e músicos. Os primeiros regentes usavam as mãos ou um rolo de papel para marcar os tempos. Diz-se que Jean-Baptiste Lully, compositor da corte francesa do século XVII, usava o bastão para reger. Certa vez, no entanto, empolgou-se, como muitas vezes Israel se empolga e tal, mas não aconteceu com ele, com esse, com o Batiste, lá da França, aconteceu. Enquanto regia, acabou acertando o próprio pé que infeccionou, ocasionando sua morte. Ainda bem que não aconteceu com Israel, senão o Real já tinha morrido, né, deputado? E aí, você já contou, dessas vezes, esse fato para os seus alunos, né, o que aconteceu com essa pessoa que deu início a essas, né, e aí eu fico dizendo aí que o nosso amigo também lá, o seu amigo, ele já aconteceu com ele, mas, felizmente, ele ainda está conosco aqui. A batuta começou a ser usada pelo vilionista e compositor alemão Luiz Gispor por volta de 1820. A regência atinge a sua preditude quando se liberta da uniformidade rítmica e emerge da imaginação criadora do intérprete, numa descrição altamente expressiva da obra. Assim, cabe ao regente descrever em gestos expressivos sua interpretação de maneira induzível no músico o que ele concebeu para a obra musical. Essa lei que a gente criou, a lei de número 18.077 sancionada no ano de 2014 foi um reconhecimento meu a todos os regentes por todas as lutas, por fazerem tanto bem a música e aos nossos jovens pelo compromisso em fazer um país melhor para o futuro, que esse incentivo sirva para surgir novos regentes com o mesmo propósito, com o mesmo compromisso de educar, de formar cidadãos e cidadãs, principalmente formar o profissional da música para o mundo. E a gente vê a importância também que além deles atuarem nas bandas marciais, nas sanfarras, nas comunidades, nas escolas, eles são aproveitados principalmente no carnaval, onde a gente usa para que possam tocar no frevo, nas bandas de orquestra de frevo, as pessoas que têm os seus blocos têm utilizado muito e eles têm usado esse momento também, quando tem uma dificuldade de poder até receber o seu salário, existe um momento da cultura de Pernambuco, que é o carnaval frevo, para que eles possam também se sobressair e ganhar um dinheirinho durante esse período, durante o carnaval. Então, eu quero aqui parabenizar a todos e a gente vai estar aqui num momento de poder homenagear inicialmente, presidente, 14 regentes, a gente espera que a cada ano a gente possa realizar no ano de 2020 outra sessão em homenagem aos regentes, que aí, junto com o conhecimento de Jael, com a sua ajuda, para que a gente possa também homenagear outros regentes aqui na casa de José Mariano, dando essa nossa retribuição, esse nosso reconhecimento pelo trabalho que é desenvolvido por todos vocês aqui na cidade do Recife e no estado de Pernambuco. Então, a todos os regentes aqui presentes, os homenageados, e eu acho que ainda vão ser meus parabéns e que Deus continue a os abençoando nessa missão tão linda, tão nobre, e que merece todo o nosso respeito e carinho. Parabéns a todos os regentes. Muito obrigado. Obrigado. Nesse momento, convido o vereador Almir Fernando para que faça a entrega de certificados aos homenageados. Obrigado. Convido o senhor Adjair Antônio de Souza Jr. O senhor Alexandre Luiz da Silva. O senhor Alexandre José Mariano. O senhor Alexandre de Souza Silva. O senhor Alexandre de Souza Silva. O senhor Evaldo Soares de Carvalho. O senhor Evaldo Soares de Carvalho. O senhor Lourenço Maurício da Luz Neto nesse ato representado por Israel José Guedes de Mello. Acabou de chegar. Lourenço Maurício da Luz Neto. Acabou de chegar. Obrigado. Obrigado. O senhor Ibson José da Silva Menezes. E também convido o senhor Valdenilso Cunha Costa que neste ato será representado pelo senhor Ibson José da Silva Menezes. Convido o senhor Luciano Figueira de Menezes. Obrigado. O senhor Márcio José da Silva. Aplausos. 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 Convido o senhor Ricardo Teodoro de Moura Filho. Aplausos. Convido o senhor Ricardo Teodoro de Moura Filho. Convido o senhor Valdirei Rodrigues da Silva. Aplausos. 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 Convido o senhor Wilton Lima Pereira. E convido o senhor Israel José Guedes de Mello. Obrigado. Obrigado. Neste momento, com muita satisfação, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, convido o diretor social da Associação de Bandas, Fanfarras e Regentes de Pernambuco e regente da Banda Marcial da Escola Caio Pereira, o senhor Israel Mello, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Oi, oi, oi. Aprendi com você, Evaldo. Boa tarde a todos, a todas. É o presidente, o senhor presidente, o senhor vereador Almey Fernandes, obrigado. Amigo, Iveson, que está representando o professor Maurício. Maurício, nosso presidente da Banfari, que acaba de se encontrar no presente. Obrigado pela presença de todos. O representante da nossa vice-governadora. É um prazer em revê-lo, vamos, mais uma vez. Não fiz discurso, só agradecimento ao nosso esforço. Companheiros aqui que começaram junto comigo e aqueles que me iniciaram nesse trabalho, Almey. Júnior, Jair Júnior, como a gente chama de Júniorinho, começou junto, sempre estava lá pedindo alguma coisa emprestada a ele, como começar. O Hilton, começamos juntos, pedindo as coisas a um e a outro. Tenho a satisfação disso. Evaldo, grande amigo Evaldo, que eu tive a honra, não tive a honra de tocar junto com ele, mas conhecê-lo como mais jovem, e seu pai, que não foi meu professor, infelizmente, mas estava lá, seguindo. É o seu ato de gratidão, Almey, e a todos os vereadores. É o primeiro momento que os regentes são lembrados, tanto no âmbito municipal como estadual. Nós falamos muito em banda, Almey, senhor presidente Almey. Falamos muito em banda, em ajudar as bandas, que aqui estão representadas pelo Rotary Alto Pascual, meu ginásio pernambucano. Não fui aluno do ginásio, olha aí, não fui aluno da banda do ginásio, mas fui aluno da banda. Sempre fui bem tratado e respeitado. Nos primeiros momentos que ali comecei. Chegava na banda do ginásio, não precisava pedir nem licença, olha, parece que era o único. Era tratado, valdeirei, chegava na sala da banda, entrava no ginásio pernambucano, porque para entrar no ginásio era problema. É da banda do Caipereira, pode entrar. Eu, menino, novo, não sabia de nada, ia direto para a sala da banda, pegar material para ajudar a banda do Caipereira. O meu agradecimento à banda do ginásio pernambucano e à pessoa aqui que não está, que é um professor que eu tenho muito orgulho de dizer que ele foi meu professor, que é o professor Waldenilson. Foi quem me iniciou nessa carreira de banda, não é, Wilton? Então, está aí. O meu agradecimento a ele por ele não estar presente, mas fica aí, por ter me colocado nesse segmento, que a gente fala segmento. Até porque, Almey, a questão do regente não é reconhecida legalmente. Regente de banda e fanfarra. Não é isso, companheiro Alexandre Banguelo, mais conhecido como Banguelo, colega. E estamos nessa luta. Não é, Luciano? Bolinho, conhecido como Bolinho, que eu tive o prazer de trabalhar junto, quando era regente de uma banda de Veracruz, e aí depois o amigo voltou. Obrigado por ter me aceitado ao seu meio. E agradecer a essas pessoas, Almey. Porque a gente tem lutado tanto, os regentes. Está aí, Iveson. Vou até dizer uma coisa, talvez seja até errado. Trabalhou comigo, hoje está aí. Está aqui outra pessoa. Começou, vou até dizer que não foi maior, viu, Iveson? Desculpa. Foi meu aluno, começou comigo, e hoje é amigo, irmão. Márcio. Está dormindo já, Márcio? É, está aí. Viu, Almey? Aí você falou, frisou bem. Você, Almey, quando deixou de jogar futebol, foi ser professor do Caipereira, a banda estava lá. E a gente estava lá, correndo atrás das coisas. E nesse meio termo, vou falar de mim, vou puxar meu saio para o meu lado. Teve três ou quatro pessoas que foram fundamentais para também seguir essa carreira. Que me apoiaram. Meu pai não queria que eu fosse, trabalhasse com música. Eu ia dizer que esse caso é de direito. É o Hilton. Mas aí, fui parar da educação. Aí tive apoio de quatro pessoas que venham. Não tinha nem magistério, não tinha nem pedagogia, não tinha nada. Termineu fundamental. Médio. Estudar no Soares Dutra. Aí vem a professora Onilda Carvalho. Vá dar aula na minha escola. Mas não sou formado, não tenho... Vai trabalhar com música. E eu, meu Deus do céu. Comecei suave e gordo. Fui. Confiou em mim. Não era regente, maestro, nem músico formado. Mas tinha o conhecimento, até professor Maurício, aquele que a gente fala sempre, o conhecimento. Me deu uma chance. Vem a outra professora, Janete de Lima, faleceu, que o Hilton conhece. Muitos conhecem, eu era aqui, que tinha a escola Imaculada Conceição na Rua da Harmonia. Antes foi encontro de bandas. Me deu outra chance. Meu Deus do céu, vê. O cara nada... Comecei... Fui fazer magistério. Terminei, você tem que fazer magistério, né? O mínimo. Não é? Aí vem os diretores do Caio Pereira, Valdir, Henrique Calado, me deu outra chance. Aí, no Caio Pereira, teve uma oportunidade, uma pessoa chegou lá, um militar, sargento Henrique, da Polícia Militar, formou a banda do Caio, me convidou para ficar junto com ele. Eu tocava surdo, onde eu tinha sido reprovado, juntamente com o Zé Gotinha, que era do Dom Vital. O professor Dom Vital me barrou. Você não tem condições de tocar, não. Eu digo, gordinho, novo, senhor presidente. Comecei a chorar, quero saber de banda mais, não. Mas está aí. Os tarros no sangue. Estava no sangue. E aí comecei a trajetória, graças a essas pessoas. E tive o apoio, né? Claro, o apoio técnico de Valdir Nilson, como eu falei, né? E de outra pessoa, que ia até esquecer. Se eu fosse esquecer essa pessoa, acho que estarei acometendo um grande agarro. Que era o professor Antônio Luiz de Moraes. Professor Luiz Antônio. Né, Derey? Wilton? Bolinho? Maurício? Quem conheceu sabe. Então, agradeço a eles, homens. Sou a gratidão maior. E nesse momento de você ter feito essa lei e os vereadores ter aprovado, não sabe como é importante para a gente. Esse momento, sim, dos regentes, dos regentes de bandas e fanfarras de Pernambuco, que está aglomerando todos os municípios, que nós temos esse reconhecimento. Não temos. Não podemos deixar passar esse momento, senhores. Nós não temos esse reconhecimento até a data de ontem, que hoje estamos aqui, homens. A você, de todo respeito, muito obrigado. A nossa gratidão. Em meu nome, em nome daqueles regentes que não estão aqui, nesse momento, mas estão sendo lembrados, mas estão sendo representados por todos nós que estamos aqui sentados. Pelos alunos das bandas que estão aqui. Nós trabalhamos com essas crianças, jovens e adolescentes. E nós não estamos sendo reconhecidos profissionalmente. Profissionalmente. Mas agora, pelo menos o pontapé começou, homens. Eu agradeço a você, primeiramente, primeiramente a Deus, você e aos vereadores que aprovaram. Porque a cada jovem desse que nós tiramos das ruas, das esquinas. Vamos falar de ruas, não. Vamos falar das esquinas. Ou da porta de casa. Da porta de casa. Não é isso, Wilton? Não é, Márcio? Da porta. Não vou falar de esquina, não. Esquina é muito longe. Da porta das nossas casas. Imagine quando um aluno desse chega na porta de uma banda pedindo oportunidade para tocar. Você dizer que não, abra. Você não tem nada, tem que ver que não tem nada para dar a esses alunos. Mas só em você recebê-los, ele já nos trata como, primeiro, professor, amigo, chega a ser amigo, pai. Olha para aí que responsabilidade, senhores vereadores, seu representante. Vê. Aí chega um momento desse aqui e somos reconhecidos. Fica a reflexão, pessoal. hoje, com todo respeito, me desculpe quem não gostar. Primeiro os regentes, depois as bandas. Está certo? Obrigado. Ficou muita satisfação, nesse momento. Nesse momento, convido a todos para ouvirmos uma apresentação da Banda Marcial do Ginásio Pernambucano. Boca. Obrigado. 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 E, nesse momento, convido a todos para ouvirmos a apresentação da Banda Marcial do Rotary, do Alto do Pascual. Obrigado. 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 independe da... Ah, bãe, pare. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse momento, com muita satisfação, convido o senhor Lourenço Maurício, presidente da Abanfare, para fazer parte da mesa dos trabalhos desta tarde. Obrigado. E com muita alegria, nesse momento, convido a todos para ouvirmos a apresentação da banda marcial da escola Caio Pereira. E com muita alegria. Obrigado. 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 Boa tarde a todos presentes. Cumprimento a mesa. Saúdo a todos os participantes, aos componentes das bandas, aos maestros que estão aqui presentes e àqueles também que por algum motivo não puderam estar aqui hoje. Mas que nós, enquanto presidente da Banfare, estou falando em nome de todos e dizer do imenso prazer de hoje mais uma vez estarmos sendo lembrados de alguma forma. No dia 27 de março, nós comemoramos o dia nacional das bandas e, no dia 18 de agosto, uma lei estadual sugerida pelo deputado Paulo Dutra, nós comemoramos também o dia estadual das bandas. E, agora, a sugestão do nosso vereador, no dia Almir, que, no dia 21 de novembro, nós vamos comemorar o dia do regente. Então, é fato que a nossa categoria está sendo lembrada, que aqui o Estado, enfim, está investindo nas bandas. A gente recebeu agora há pouco uns kits, que foi de fomento, através do MEC, enfim. Mas ainda a gente trabalha de uma forma muito precária. Esse trabalho que a gente faz nas bandas hoje, ele é muito relacionado ao que sentimos, ao amor que temos pela profissão e também por acreditar na educação e por acreditar que é um papel social da escola também. Só que, hoje, nós fazemos isso de forma voluntária. É uma luta muito grande que nós vemos tendo durante esses anos. A gente espera que, em breve, a gente consiga conseguir um contrato, um mini-contrato, não sei qual é a forma ainda que a gente vai poder. Mas está bem engajado. A gente tem falado muito sobre isso. E a gente espera que, no menor tempo possível, a gente consiga realmente resolver essa situação. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a lembrança desse dia e que possamos fortalecer cada vez mais, porque é um trabalho realmente muito digno, é um trabalho muito árduo. Nós fazemos também um papel social muito importante com essas bandas, com as bandas em geral. O fato da criança, do aluno, do adolescente sair de casa e o pai saber onde ele está, é uma tranquilidade muito grande que ele sente. E um ambiente onde você fala de música é um ambiente sempre muito saudável, um ambiente muito salutar. Então, muitos de nós dedicamos o nosso tempo entre a banda e um emprego paralelo. E o ideal é que, um dia, a gente possa realmente ter X horas-aulas e a gente poder ir lá executar esse trabalho ainda melhor. Então, agradeço mais uma vez, está certo? E vamos para frente, não é? Muito obrigado. Aplausos 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 pelo vereador Almir Fernando. Todos os seus atos, ao longo de todos os seus mandatos, têm honrado e enriquecido a história da Câmara Municipal do Recife. Almir Fernando é um vereador dos mais assíduos e atuantes dessa casa. Ele é presidente da Comissão de Segurança, além de fazer parte de muitas outras comissões tão importantes para a cidade do Recife, para a Câmara Municipal do Recife. De forma que ele, ao longo de todos os seus mandatos, têm se dedicado a resolver os interesses de todo o povo recifense. Almir, ele me chama a atenção, que desde que eu conheci e tenho a honra de sentar-me ao seu lado aqui nessa casa, eu tenho notado o seu amor pelas manifestações culturais do nosso povo e as suas ações dentro dessa casa. são todas voltadas para o reconhecimento e a honra de todas elas. Por isso, Almir, você é digno de todos os nossos aplausos, parabéns e que Deus continue lhe fazendo esse vereador tão importante para o Recife e tão importante para os seus amigos, para os seus eleitores. Parabéns. Quero parabenizar, em nome de todos os vereadores, vereadoras e de todo o povo recifense, quero parabenizar todos os regentes de bandas e fanfarras pelo seu dia, assim também como parabenizar a todos os músicos que as compõem. Parabéns a todos vocês pelos relevantes serviços prestados a cultura do nosso povo e a cultura da nossa cidade, o Recife. Parabéns e que Deus continue inspirando cada um de vocês. Parabéns. Muito bonita... Muito bonita as palavras do representante das bandas. Eu, quando ele veio voltando para o seu lugar, aqui à mesa, eu disse para ele, falou bonito, porque falou com o coração e a boca fala do que o coração está cheio. Parabéns. Parabéns a todos os senhores e senhoras. Pois não. Bom, eu vou quebrar o protocolo, num momento tão importante de ouvir. Já não poderia, já não caberia aqui, mas eu vou quebrar o protocolo e permitir que o senhor vá à tribuna e faça o seu discurso. Muito obrigado, presidente Eduardo Marques, por essa oportunidade. É que eu não poderia deixar de trazer a saudação da vice-governadora do Estado de Pernambuco. Cumprimentar Eduardo Marques, preside essa solenidade. Israel Melo, militante de muitas batalhas juntos. Lourenço, presidente da Associação dos Regentes. Ibson. Por fim, não só cumprimentar, como parabenizar e elogiar o vereador Almir, por esta brilhante iniciativa. O mandato de Almir tem sido permanentemente e diariamente focado em questões muito relevantes e muito caras para o povo pernambucano e para o povo recifense. muito focado nos movimentos sociais do Recife e nos movimentos culturais do Recife. Então, parabéns, Almir, por esta iniciativa. Parabéns a todos os regentes, parabéns a todos os músicos. A história, quem vive no campo de batalha, de vez em quando e de tempos em tempos, termina se reencontrando com algumas personalidades. Dentre os homenageados, que aqui aproveito também para parabenizar, está um companheiro que militou na minha época quando eu era secretário em Olinda, que está ali, Júnior, regente das orquestras, subindo e descendo ladeira lá nos carnavais de Olinda, quando nós, na oportunidade que Luciana exerceu o seu primeiro mandato, nós resgatamos a tradição cultural do carnaval de Olinda e Júnior estava lá nos ajudando como regente. E quero dizer, Almir, você traz nessa solenidade uma questão num momento absolutamente oportuno para a quadra do momento que nós estamos vivendo no Brasil. Absolutamente importante. Nós vivemos, sob a égide do que se coloca o governo federal, um desmonte, um verdadeiro desmonte e abandono da cultura e dos valores mais caros da cultura do nosso povo. este movimento, Almir, das bandas e das fanfases, é um movimento de resistência. Este momento se confunde com a semana da consciência negra. e no curso dessa profunda necessidade de dialogar com as comunidades carentes, com a juventude, com os negros, com as mulheres, este é um momento de reflexão também. quando aqui o presidente e o diretor social da associação se reportam a de que há um trabalho voluntário, dedicado para poder tirar de a frente das suas casas crianças, jovens, negros, que estão atrás apenas de uma oportunidade de mostrar talento, de deslumbrar e vislumbrar esperança, perspectiva de inclusão no mercado de trabalho, mas não é só a inclusão pela inclusão da remuneração do emprego, é a inclusão social, é a valorização da cultura, é a revolução de você fazer com que aqueles que menos foram privilegiados pelo Estado sejam verdadeiramente reconhecidos como protagonistas de um processo de mudança tão necessário para o povo brasileiro e sobretudo daqui do Recife. Por isso que não poderia deixar de trazer aqui, Almir, a transmissão da solidariedade, do engajamento e da parabenização da nossa primeira mulher vice-governadora do Estado de Pernambuco, Luciana Santos, para parabenizar a todos os homenageados aqui. Aos regentes, vamos nos juntar nesse momento de resistência para dizer que Recife ajudará Pernambuco e o Brasil para fazer com que a nossa juventude, os nossos negros possam galgar dias melhores. Um forte abraço, firme na luta. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião convocando os senhores vereadores para logo mais às 18 horas uma reunião solene proposta pela vereadora Ana Lúcia a entrega da medalha do mérito José Mariano ao trabalho social universal nos presídios. Então, está encerrada a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.